Eu te louvo, adeus Nunca te veio, nos retirou Graças eu te dou A liberdade nos alcançou Por toda a terra havia Visos de alegria Todas as nações Reconheciam o milagre do Senhor Então a nossa boca se encheu de louvor Com cantos de alegria nos encheu o Senhor Então a nossa boca se encheu de louvor Com cantos de alegria nos encheu o Senhor O tempo seco e frio Faz chover no deserto Por lágrimas sempreiam E os seus feixes escolherão Por toda a terra havia Visos de alegria Todas as nações Reconheciam o milagre do Senhor Então a nossa boca se encheu de louvor Com cantos de alegria nos encheu o Senhor Então a nossa boca se encheu o Senhor Com cantos de alegria nos encheu o Senhor Então a nossa boca se encheu o Senhor Com cantos de alegria nos encheu o Senhor Então a nossa boca se encheu o Senhor Então a nossa boca se encheu o Senhor Com cantos de alegria nos encheu o Senhor De louvor a Deus Amém Amém Amém